Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra poder fazer um videozinho pra vocês, não é de maquiagem, hoje o vídeo é sobre produtos de cabelo, cremes, basicamente isso, produtos de cabelo, creme com a pele, com o cabelo. E muita gente tem que perguntar, né, seu cabelo tá tão bonito, tá sedoso e tal, e realmente eu tô gostando muito dele, ó. O brilho dele, a textura, né, e eu fiz luzes lá no Brasil, no Salão do Caco, lá em Jardim na Penha, em Vitória, e não foi o Caco que fez, foi o outro, esqueci o nome dele, acho que é Alex, mas enfim. É muito bom, profissional, gostei muito, e o resultado é esse daqui que vocês estão vendo, ó, as luzes no cabelo. E, tipo assim, eu não acho lá grande coisa, nem a pele, nem o meu cabelo, mas muita gente pergunta, ah, o que você faz com sua pele, que ela tá tão lisinha e não sei o que. Ah, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, a luz não tá ajudando muito. Mas eu vou tentar mostrar aqui um pouco pra vocês aqui. Lógico que eu tô usando maquiagem hoje, né, mas... Inclusive eu tô estranhando as Maybelline Tattoos, depois eu vou gravar um vídeo sobre elas. Mas enfim, muita gente pergunta e tal, e eu achei legal responder, porque é uma boa oportunidade de responder aqui no vídeo. Ah, bom, enfim, vamos lá. Vamos começar pelo tratamento de pele. Tratamento de pele, o único que eu tô usando ultimamente pro meu rosto, é... Pros olhos, é esse daqui, que é o L'Oreal Youth Code. Esse daqui. Esse daqui, L'Oreal Youth Code, trá-la dos olhos. Ele é assim, ó. Ele tem uma textura bem cremosinha, mas bem consistente ao mesmo tempo. Ele espalha super bem, super rápido, seca rapidinho. Ele é a base de água, então ele é amigável tanto pra pele seca, pra pele combinada, pra pele oleosa, pele mista, pele normal. Então, enfim, todo tipo de pele. Eu uso ele aqui abaixo dos olhos e na pálpebra e tal. Pro rosto, eu tô usando na mesma linha esse L'Oreal Youth Code aqui. Pro dia, ele vem assim com a tampinha. E ele é assim, branquinho, tá vendo? Bem consistente. Bem cheiroso também. Cheiro de creme de beleza, assim, não tem nada muito contra cheiro, não. Eu gosto de cheiro de creme. E ele deixa cheirinho, tipo assim, não incomoda o cheiro dele, não. E não deixa cheiro na pele, depois que seca, o cheiro vai embora. Pra tirar... Desculpa. Perdão. Pra tirar maquiagem, eu uso muito esse daqui. Pra área dos olhos, que é o L'Oreal. Desculpa, gente. Toda hora, na hora de gravar, me dá tosse. É muito engraçado. É só na hora de gravar. Dia inteiro, tudo bem. Na hora que eu ligo a câmera, eu começo a tossir. Enfim. Então, esse daqui pra área dos olhos, ele é ótimo pra quem tem olhos sensíveis. Como eu, qualquer coisinha, meu olho já lacrimeja. Então, eu gosto muito dele por causa disso. Gente, por causa da luz, tipo, você não tem tanta luz aqui, assim. Então, as olheiras ficam muito evidentes, mas eu tô usando corretivo. Mas é porque é genético mesmo, né? É meu mesmo. Eu tenho esse olho bem fundo. Mas vamos lá. Pro corpo, eu uso... Assim, pros dias que eu quero uma hidratação mais leve, mais balanceada, pro corpo inteiro, eu uso esse daqui, que é da The Sanctuary Covent Garden Spa. É uma marca exclusiva daqui de Londres. Inclusive, a loja deles fica lá perto de... Fica lá dentro de Covent Garden, né? Esse é o Creme Soufflé. E, gente, ele é... Ele tem um cheiro. Vocês não acreditam. É cheiro de spa, sabe assim? Cheiro de coisa limpa, sofisticada. Ele tem um cheiro muito bom. E a textura dele é que eu mais gosto, tá vendo? Ele parece mesmo um soufflé. Tipo, ele tá bem usado já, já tá na metade. Ele parece um soufflé, assim, um mousse. Sabe quando você faz mousse de maracujá? Você acaba tirado da geladeira. Aí você enfia com ele, fica cheio de buraquinho. Ai, nossa. Não tem cheiro de maracujá, mas é a mesma textura. Tipo, assim, é muito, 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 muito bom. E ele é muito hidratante, muito gostoso. Deixa eu pegar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Ele é super consistente, mas tá vendo a textura dele? É assim. Aí você passa e aplica. Ele não deixa a pele oleosa, melecada, não. Ele hidrata, mas ele é bem sequinho e deixa um cheiro muito gostoso. Muito sutil no corpo, assim, sabe? Esse cheiro sofisticado mesmo. Então, você acabou de sair do banho, passa esse creme aqui no corpo. Nossa, fica uma delícia, assim. Pra quando eu quero uma hidratação mais intensa, ou então pra áreas mais secas, tipo cotovelo, joelho, minhas pernas, porque eu tenho eczema. Porque eu não sabia eczema, tipo assim, pele bem seca. Então, às vezes chega a fazer feridas, sabe? Coça e tal. Porque coça muito eczema. Quanto mais seca a pele, mais coça. E esse daqui eu ganhei da Elo, que é minha amiga, que mora aqui. E ela me deu esse daqui, que é o... É da Boots. É o Amazon Forest Brazil Nut & Vanilla. Brazil Nut é o castanha. É a castanha daí, que a gente chama aqui de Brazil Nut. Então, esse daqui é de castanha e baunilha. Ele tem um cheiro bem... Bem característico de vanila, mas não é um cheiro enjoativo. Eu, pelo menos, não acho. Eu não tenho problema com o cheiro. Então, eu gostei muito desse. Geralmente eu não sou muito de cheiro doce, mas esse daqui me ganhou. E eu ganhei dela a linha completa, que foi esse daqui, que foi a manteiga, né? Essa é a manteiga. É a Body Butter, que é a manteiga pro corpo. Ganhei esse daqui, que é o Shower Gel, que é o sabonete líquido. E ganhei também o esfoliante, que é uma maravilha. Que é esse daqui, ó. Ó, tá um grandão. Olha só. Tá na minha mão, tá na minha mão. Ele é uma delícia. Ele é muito, 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 muito bom. Então, pro corpo são esses daqui. E agora pra cabelo. Muita gente fala, ah, seu cabelo tá tão lindo, não tá ficando mais amarelado. O que você tá fazendo? Pra limpar o cabelo, meu queridinho é esse daqui, que é o L'Oreal. Esse é o Pure Resource, com citramine, que é pra cabelo normal ou oleoso. E ele é de limpeza profunda. Ele pode ser usado, o que fala? Ele pode ser usado, tipo assim, diariamente. Mas eu acho ele muito forte pra lavar diariamente. Ele fica bem, deixa o cabelo bem ressecado, assim. Meu cabelo só fica oleoso em dois dias. Tipo assim, se eu ficar um dia sim, dia não, sem lavar, ele fica oleoso. Mas eu lavo com esse shampoo aqui uma vez por semana. E ele dá uma limpeza bem boa no cabelo, o cabelo fica bem levinho. Inclusive, eu lavei ontem meu cabelo com esse shampoo. E depois dele, pra conservar as mechas, pra quem é loura, pra quem tem luzes, esse shampoo é muito, 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 muito bom. Esse daqui é o L'Oreal Silver, pra cabelo... Ele fala aqui, shine shampoo for grey and white hair. Não é pra cabelo acinzentado e branco. Tipo assim, é porque conserva. Mas muita gente, principalmente salão, usa ele pra poder manter a cor das luzes. Então, ele me ajuda muito. Ele é bem... Tá vendo? Ele... Não sei se vai dar pra ver. Eu tô com medo de colocar aqui e... Não, não, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha aqui, tá vendo? Ele é... Deixa eu ver se vai dar pra ver. Ele é bem, bem roxo. Olha aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. A luz não ajuda tanto. Mas ele é bem, bem roxo mesmo, sabe? Ele é bem forte. Bem concentrado. Então, esse daqui eu uso uma vez a cada duas semanas. Uma vez a cada quinze dias eu uso esse. Geralmente eu alterno. Ou quando eu quero, tipo assim, fazer massagem no cabelo, igual eu fiz ontem. Já vou mostrar com que creme que eu fiz. Por isso que ficou tão soltinho. Então, eu coloco esse com esse. Mas, geralmente, eu alterno os dois. Porque senão fica muito forte pro cabelo. É... Vou falar primeiro da linha de coco que eu tô usando. Óleo de coco. Dizem que é muito bom pra cabelo, pra pele. Pra saúde também. Eu tenho feito comida com óleo de coco e não tenho ficado tão pesada. E uma coisa que eu gostei muito foi esse daqui. Que é o Hair Repair Treatment da Pure Coconut da Inacto. É esse daqui. E ele diz aqui que é de coco, é hidratante, tá? Agora, uma coisa que eu notei é que, assim, se eu uso ele sozinho como condicionador e deixo os três minutos, de três a cinco minutos, como diz aqui. Eu não senti... No banho, eu não senti ele tão macio. Depois que eu seco, que eu penteio o cabelo, aí sim eu vejo o resultado, que ele realmente dá brilho e tal. Mas, no banho, eu não senti. Tanto é que, toda vez que eu uso esse daqui, eu uso um condicionador depois. Eles falam que é assim mesmo que tem que usar, né? Mas, geralmente, você espera que um condicionador, uma máscara de tratamento intensivo como essa daqui, você aplique e você já sinta a diferença no cabelo, naquela, né, suave e tal, quando você vai enxaguar. Bom, com esse daqui eu não senti. Talvez seja pelo coco, talvez seja... Desculpa, talvez seja pela fórmula. Mas, eu uso um condicionador depois desse, que é um também da John Frieda, de volume. E me dá um resultado bom. Então, bem feliz com esse daqui, mas acompanhado de outro produto. Depois do banho... Ah, não, desculpa, deixa eu falar do outro. Que é esse daqui que eu usei ontem, que é o que eu tenho usado. Eu usei semana passada na casa da Elô, que ela fez uma sargem no cabelo. Fez chapinha, obrigada, Elô. E eu comprei esse daqui porque eu gostei muito. Que esse é o novo John Frieda Full Repair. A linha Full Repair, gente, é pra todos os tipos de cabelo. Desde cacheado a liso, de louro a moreno, passando por ruiva. É pra todo cabelo que é danificado. Seja por tinta, seja por sol, seja por frio, seja por calor. É alta temperatura, como chapinha, condicionador... É... Chapinha, secador e difusor também. Aquele babyliss, essas coisas. Então, enfim, é pra todo, todo tipo de cabelo. É pra regenerar os fios. E aqui ele fala pra ficar de dois a cinco minutos, mas a gente fica dez minutos com ele. Ela falou também que usou e ficou mais até um pouco do que isso. Mas é assim que ela sente o maior resultado. E eu fiquei dez minutos lá na casa dela e aqui no banho eu fiquei cinco minutos com ele. E eu gostei muito, muito, muito. Ele tem um cheiro muito bom. Ele... Você vai olhar assim, você vai falar, ah, não é muito promissor porque ele é ralinho e tal. Ele é bem líquido. Ele é bem... Tá vendo? Ele é bem líquido. Mas quando você passa no cabelo, isso daqui realmente faz, assim, milagre com o teu cabelo. Eu fiquei assim de cara. Eu, pra falar a verdade, quando ela mostrou, falei assim, ah, de alfrieda... Eu não sei, de alfrieda é muito bom, tudo bem. Mas será? Porque a máscara de tratamento que eu usei é aquela roxinha. Pro meu cabelo não deu muito certo, mas é porque o meu cabelo é muito fino, então ela é melhor pro cabelo grosso. Agora, esse daqui é bom pra todos os tipos de cabelo. Fiquei impressionada com o resultado. No primeiro dia que eu passei lá na casa dela, meu cabelo ficou, assim, uma seda. Ficou muito bom. E hoje, tipo assim, eu passei ontem, deixei cinco minutos e hoje eu não estou com chapinha, não estou com nada. Esse daqui é o cabelo seco natural. Tipo assim, só penteei. Então, dormi com ele molhado, inclusive, ele ficou meio maçado aqui no ponto. Mas ele é assim, entendeu? Meu cabelo é, tipo assim, eu seco ele e ele fica assim, natural. Agora, quando eu fiz a chapinha, depois que eu usei esse daqui, eu fiz escova e fiz chapinha, meu cabelo ficou, assim, muito, muito, muito bom. Tinha muito tempo que eu não vi meu cabelo tão bom. E quando eu usei esse daqui, eu percebi que o cabelo ficou super levinho e tal. E como eu não estilizei, eu não fiz escova, não fiz chapinha, não fiz nada. Então, o que eu fiz? Eu passei esse spray de brilho, que é da mesma marca desse daqui, do Pure Coconut, que é esse daqui da Inecto. E esse é um spray de brilho mesmo, é o Glossing Spray. É o Shine Enhancing, pra dar brilho mesmo no cabelo. O que eu percebi com ele? Você borrifa só duas vezes na mão, esfrega bem e aplica daqui do comprimento pra baixo, nunca na raiz. E o que que ele faz? Ele deixa o seu cabelo modelado. Ele deixa o seu cabelo com brilho, com um cheiro muito gostoso, não é um cheiro forte de coco. Apesar de que tem um cheirinho característico de coco, mas não é tão forte. Mas eu gostei muito desse produto aqui. Posso dizer até que eu gostei mais desse do que desse daqui. Você fala, ah, da Pure Coconut, tipo assim, da linha, que eu só experimentei esse e esse, mas eu sei que tem carne pra mão, shampoo, essas coisas. Mas o que mais gostei até agora foi esse daqui. Porque eu saí do banho, dou duas borrifadinhas, desfrego, passo no cabelo, ele fica com esse brilho aqui, ó. Das pontas, tá vendo? Ele não deixa a ponta ficar toda... Porque a minha ponta, a ponta do meu cabelo, quando eu seco no natural, ele fica assim. Porque com a do corte dele, então ele parece que fica meio quadrado, assim. Acho que vocês já viram em alguns vídeos, meu cabelo tá meio quadradão, assim, as pontas. E quando eu passo o olho, não, ele ajeita as pontas, tá vendo? Como é que ele faz. A hidratação das pontas é devido ao John Frieda, mas o brilho, tá vendo? Que tá dando aqui agora, é devido a esse glossing spray aqui, pelo menos na minha opinião, né? Então, foi o que eu gostei. Então, desses produtos aqui, são os que eu uso, geralmente, diariamente, ou às vezes uma vez por semana. Como eu disse, uma vez a cada 15 dias. É o que eu gosto de usar. E é isso. De novidade, só tem essa, assim, o mais novo produto. A mais nova aquisição foi esse daqui. E eu gostei muito. E espero que vocês tenham gostado também. E, por acaso, se vocês quiserem comentar um desses produtos, porque, por exemplo, esse daqui da Boots, provavelmente você só vai encontrar aqui, a não ser que você encontre nessa fora, lá dos Estados Unidos, mas pelo nome do preço, porque vai ser importado. Mas, é... Qualquer produto que vocês tiverem interesse, se vocês quiserem encomendar, é só falar comigo. Eu vejo o preço certinho do frete pra vocês. Geralmente, o frete até 200 gramas eu cobro um preço fixo e depois eu vejo mais. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum produto, quanto que eu paguei, quanto que eu cobro, quanto que sai, quanto pra mandar, enfim, qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar um comentário aqui embaixo, ou então lá no Facebook, no Beauty by Bia. E eu vou estar respondendo a pergunta de vocês. E logo mais tem videozinho de comprinha de maquiagem. Eu não vou falar o que que é. Aliás, já falei o que que é. A Maybelline Color Tattoo. Olha eu que bobo. Não, eu vou falar o que é, já tinha falado. Mas é a Maybelline Color Tattoo. Não sei se vai dar pra vocês virem daqui. Tipo, aqui assim. Ah, agora dá. Ó, fecha o olho. Essa sombra bronze que vocês estão vendo é uma das Maybelline Color Tattoos, de várias, que eu comprei. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. E se vocês tiverem interesse de assistir. Então fica ligado que daqui a pouco eu coloco, eu faço upload do vídeo aqui no canal. E mostro mais vídeos de comprinhas, tem novidade, tem pincel novo, lançamento. Então eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido helpful. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. E, bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, é só perguntar. E fica de olho lá no blog, que também eu tô postando reviews, swatches, resenha, né? E às vezes eu passo o produto e tiro foto, fica melhor. Dá pra ver melhor, por enquanto, porque eu não tenho aquela luz de fundo e tal. Mas então, dá pra ver melhor lá no blog. E é isso, gente. Eu não vou me prolongar muito, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Já tá enorme, já. E um beijo pra vocês. Até a próxima. Ah, e aqui amanhã é Mother's Day. Então parabéns pra nós, todas as mothers. E pras filhas, e pras avós, e pra todo mundo que é mãe. E quem vai ser também um dia. Então tá. Beijo, até mais. Tchau, tchau.